Daniel, você falou não é porque a inteligência artificial, mas como. Me explica. Então, tempos atrás a gente colocava muito esforço em sensibilizar as pessoas acerca da inovação. A mesma coisa com relação à inteligência artificial. A gente vive esse momento de sensibilizar com relação ao propósito, ao porquê. Então, esse why, esse porquê, ele acaba sendo importante. Muitas vezes, o que eu vejo é que o what, o que, as ferramentas, aqueles mosaicos de marcas que nos deixam angustiados, porque cada dia surge uma nova, acabam fazendo um desserviço, porque nos falta justamente o como. Então, a gente fala muito de o quê? Muito de ferramentas de IA, mas fala pouco de como implementá-las. E também fala pouco do propósito pelo qual a gente deve implementá-las. Então, nesse sentido, ter um framework, ter uma estrutura, ter um passo a passo simples, ele potencializa a aprendizagem das pessoas, potencializa a sensibilização das pessoas. Por isso que o como, ele hoje é muito mais importante, porque é o como que nos mostra como que a gente vai desenhar políticas, trabalhar com a ética, trabalhar com a arquitetura de dados e dar passos anteriores a usar diretamente determinadas ferramentas que muitas vezes as pessoas não sabem necessariamente para que servem. Quando a gente fala do uso da IA, a gente diz que estamos num momento de regulamentação, tem essa questão de como usar os dados de forma ética. Como é que você entende esse hype da inteligência artificial, especialmente da IA generativa, e a pressão que ela exerce sobre o mercado corporativo e a gestão pública? É uma história que a gente já viu várias vezes, a gente viu isso acontecer com o surgimento do Uber, a gente viu isso acontecer com o Airbnb, ou seja, a inovação acaba atropelando muitas vezes os aspectos legais, acaba tracionando isso, trazendo, obrigando, na verdade, as pessoas a colocarem em pauta discussões que são extremamente importantes. Mas a tecnologia, o mundo corporativo, por exemplo, eles não esperam. Isso nos atropela se a gente não toma determinados cuidados. Então, a discussão ética, por exemplo, ela é, além de ser vital, ela é primária. Ela precisa ser uma das primeiras coisas a se discutir. Por isso a questão do framework, por isso é importante ter um passo a passo. O que eu preciso para ter, por exemplo, uma boa política de uso de inteligência artificial, baseada nas questões éticas, respeitando a questão do uso de dados e potencializando, sem gerar atrasos, sem gerar detratores, trazendo os entusiastas e colocando numa esfera onde a gente tem um processo para trabalhar com inovação. A inteligência artificial veio para ficar? Veio para ficar e é tão grande quanto foi o surgimento da internet. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Obrigado. 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 Obrigado.